Abertura 75 milhões É dinheiro pra cacete E o que é que o Sousa vai fazer Se eu não pagar os primeiros 5 milhões? O que é que ele vai fazer? Me mandar uma fatura? Ele vai mandar um puto esquadrão pra cá, isso sim Vai haver uma guerra nas ruas Relaxa, fica frio Tô um em carne com o Sousa Precisa de 2 milhões de escola na praça pra você Assino meus contatos Um milhão aqui e um milhão ali É fácil Tudo bem? Você andou fazendo os seus acessos? Não sou surto Não escuta as coisas O que ouviu do Echevarria e dos irmãos Dias? Ouviu o quê? E o Gaspar Gomes? O que ele vai fazer quando você movimentar as 2 toneladas? Não sei o Gaspar Gomes e fodam-se os irmãos Dias Que se fodam todos Eu vou enterrar esses babacas O que já fizeram por nós? Olha, Frank A hora é essa Temos que expandir A nossa operação Distribuição Nova York Chicago Los Angeles Temos que deixar nossa marca E controlar Temos que pensar grande Temos que pensar grande Pensar grande Como seu amigo Sousa Deixa eu te falar uma coisa sobre esse imbecil de merda Ele é uma cobra Isso é que ele é É só dar as costas pra ele Que ele te pega Não dá pra acreditar em gente assim Você quer que eu acredite Que o Omar era dedo duro porque o Sousa disse isso? Você acreditou nele? Acho que eu cometi um erro ao te mandar lá Talvez você e o Sousa saibam de alguma coisa que eu não sei Como o quê? Como o quê? Como o quê? Você me pergunta como o quê? Me chamou de mentiroso? Frank Me chamou de mentiroso? Digamos que eu queira que as coisas fiquem como estão Por enquanto Você suspende o seu acordo com o Sousa? Suspender Tudo bem, patrão Vamos Eu sou o patrão Claro que é o patrão E Tony? Não esquece o que eu disse no começo Os caras que duram nesse negócio São os que se comportam direito Discretos, quietos E os caras que querem tudo Chicas, champanhe, brilho Esses não duram Já acabou? Posso ir agora?